O LFM apresenta, somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho. A partir de agora você conta comigo, eu conto com você e nós vamos contar aqui com a rádio ULFM 107,9 no Somando, o nosso clube de matemática. E hoje, como eu tinha prometido a vocês, eu iria trazer uma estrela aqui para falar sobre a coisa mais bonita que existe no universo, que é a física. Professor Augusto Ritchie. Uma boa tarde, professor. Como está? Boa tarde. Tudo bem, Ronan? Tudo certo. É um enorme prazer mesmo ter uma pessoa tão distinta aqui conosco, um professor de física, que não só faz a parte teórica, mas também a prática, como logo mais nós vamos conversar um pouco. Mas antes de começar exatamente a falar da física, eu quero fazer uma pequenas perguntas aqui à vossa senhoria. Por exemplo, por que física? Certo. Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Muito obrigado por ter me convidado aí. É um prazer. E vamos aí, né? Cara, por que física? Os alunos perguntam muito pra mim. Augusto, por que você decidiu fazer física, né? Porque eles falam, meu, negócio totalmente complicado, né, professor? Por que tantas formas? Por que você decidiu fazer isso? Cara, eu acho que vem um pouquinho lá desde pequeno, né? Eu sempre tive afinidade com ciências exatas, né? Com matemática, enfim. E eu gostava, cara. Eu gostava de entender o porquê das coisas. Eu acho que a gente começa por aí, sabe? Por que que isso funciona assim? Por que que é assim? Eu não ficava satisfeito com a pergunta, ah, por que que essa parede é branca? É branca? Por que que tá pintada de branco? Nossa, isso me irritava, cara. Não, tem que ter uma explicação do porquê que é branco, né? Por que? A reflexão que chega nos nossos olhos, tem o princípio da propagação da luz aí. Então, eu ficava instigado em querer saber um pouco mais e um pouco além. E isso desde pequeno, cara. E também, por exemplo, desmontar as coisas assim, por que que o carrinho funciona? Por que aqueles carrinhos de flexão? A gente puxa ele pra trás e ele vai pra frente. Eu desmontava muitos esses carrinhos, mas nunca conseguia montar de volta. É, então, eu também tinha esse problema, mas eu tinha curiosidade de desmontar. Sempre faltava peça. Sobrava peça, aham. E é por aí que a gente vai, cara. A física, ela é muito linda quando a gente sabe explorar e querer entender os porquê das coisas, né? E eu tento, principalmente, igual você falou aí, não ficar muito só na teoria e trazer as aplicações. Eu acho que isso é importante e que falta muito hoje no ensino de física, né? Entendi. E o senhor fez bacharelado ou fez licenciatura? Então. E foi na UEL também, não sei. É, foi na UEL. Me formei na UEL. Eu comecei, cara, minha trajetória foi mais ou menos assim, tá? Eu inicialmente queria, assim como toda pessoa de exato, a gente quer fazer, sei lá, alguma coisa envolvendo engenharia, alguma coisa assim, né? E antes de entrar na UEL, eu trabalhava no escritório de contabilidade, como auxiliar administrativo. Já tinha facilidade com números, mas trabalhava em escritório. Eu falei, meu, tem que entrar numa universidade, né? Fazer uma graduação. Eu falei, já que eu gosto de matemática, essas coisas físicas, assim, relacionadas às exatas, que legal eu fazer alguma coisa relacionada a, sei lá, engenharia, que envolve física aplicada, né? E aí comecei a estudar, fiz um cursinho pré-vestibular e lá, meu, eu vi que, por exemplo, tinha, por exemplo, possibilidade de eu exercer como sendo um professor de física. Já ali eu já mirei algumas pessoas que me inspiravam, sabe? No próprio cursinho. E eu falei, meu, tá, mas vou mirar na engenharia. Quero fazer engenharia, continuei lá. Só que a minha paixão foi tanto pela física ali, de querer mesmo realmente entender as ciências puras, que é a física, não uma aplicada, que eu fui por esse caminho e falei, meu, cheguei a prestar, passei em engenharia na UTF, acho que engenharia mecânica ou de produção, não lembro. Mas o meu objetivo foi prestar aqui na UEL a física. E eu acabei passando no bacharel. No bacharel. Porque eu queria ser pesquisador. É. Inicialmente, eu já vou chegar lá, mas eu não queria ser professor. Eu isso queria saber também, que todo mundo também, eu aposto, quer saber por que existiu ou postergou só essa situação de ser pesquisador. Mas pode continuar. E aí, trabalhando já no escritório de contabilidade, passei em física e fui para o bacharel. Porque meu objetivo era, meu, ir para a parte de pesquisa e tal. E entrei no bacharel. Comecei a trabalhar com pesquisa, fui... Aí, quando a gente entrou no bacharel, é bom deixar claro para o público que está assistindo, nós temos duas competências, né? Que é o bacharel e o licenciado. O bacharel é mais voltado para pesquisa e o licenciado voltado para ser profissão de professor, né? Para o método de ensino. E aí, durante essa trajetória aí, cara, eu peguei e fiz o bacharel, fui fazendo. Eu entrei em física experimental, né? Que você tem teórica e experimental. Eu sempre tive afinidade com essa parte mais prática, sabe? Ver a coisa acontecendo. Entender se está funcionando ou não. É um teste de método científico. Eu acho bacana. E aí, no bacharel, tive essa oportunidade. Fiz a física experimental. Só que, cara, durante essa trajetória... Aqui eu quero mencionar para vocês o seguinte. Aqui na UEL, você já ouviu falar do cursinho, o CPV? Já, já. Então, nós temos o CPV. E, em conjunto, aqui em Londrina, nós temos um projeto chamado Cursinho Fênix. Que é um projeto comunitário, sabe? Eu já vi um que fica lá no União da Vitória, mas não sei se é Fênix ou é outro nome. Não, tem vários durante Londrina, né? Mas esse Cursinho Fênix, quem tiver curiosidade, depois pesquisa aí no Instagram. A gente tem páginas, enfim. Ele existe até hoje. E é uma comunidade de professores em graduação, onde eles se uniram para ajudar a comunidade, as pessoas a entrar no cursinho de uma forma gratuita. Um cursinho gratuito. Todo mundo ganha. O professor aprende e o aluno... E a gente está estudando ali, né? Claro. E, cara, eu recebi essa proposta. Falei assim, meu, você quer dar aula no cursinho aqui? Eu falei, já estava no bacharel, né? Já sabia um pouco de física ali. É mais difícil, viu? Terceiro e quarto ano. É mais difícil. É mais difícil? É. A gente fala ali na nossa... Eu faço licenciatura em física. Aham. E eu não sei dizer se é ou não, mas quem ali está lidando, diz que no bacharelado é um dos meninos, o filho chora, mas não vê. É difícil mesmo. É. O bacharel, não fala de dificuldade, porque dificuldade é muito relativa, né? É, claro. Mas ela é um pouco mais puxada para a parte de pesquisa ali e acaba aprofundando um pouco mais na física, né? Mas então, eu já dava o bacharel, fui convidado para esse cursinho aí e, cara, fui lá dar aula nesse cursinho, entrei na sala de aula, né? Meu, e nunca tinha dado aula, viu? Foi a primeira vez, é. Nunca tinha dado aula. Mas a emoção foi boa ou... A emoção, cara, foi tipo assim, ter pisado na sala de aula, sabe aquela chama que acende assim? É, legal. Aquele friozinho na barriga vem no começo, mas quando você pisa no tablado ali no palco e começa a falar, cara, e o negócio vai saindo, vai saindo, e você vê os olhinhos também, tipo assim, todo mundo prestando atenção e focado na aula, você fala, cara, é isso, acertei. E aí, eu me formei no bacharel, mas dentre essa formação, eu concomitei com a licenciatura. Então, eu tenho os dois diplomas. Eu formei para ser pesquisador, mas fui para a licenciatura. E aí, de lá, cara, depois da licenciatura, as portas foram abrindo, né? Porque daí você conhece rede de professores, aí um professor te indica daqui, te indica de lá, e você vai entrando nas escolas. Sempre precisa de professor de física, né? Cara, é realmente, a gente sabe que não é uma área assim, por exemplo, o curso de física hoje, a gente vê que tem uma desistência muito grande, né? Tem, infelizmente, todas as atas tem uma desistência... Uma carência, né? É, tem de pessoas para estudar. E tem uma frase do, acho que é Miguel, que é do PET Matemática. E eu fiz a pergunta para ele assim, ver se o senhor vai concordar. Ele estava conversando comigo aqui, conosco, e aí eu fiz a pergunta, mas, ô Miguel, quando se forma em bacharel em matemática, você vai trabalhar onde? Aí ele olhou para mim e fez uma resposta que eu achei sensacional. Ele falou, aonde eu quiser. Perfeito. Aonde o cara que estuda matemática vai trabalhar? Ele falou, aonde quiser. Ele escolhe, tem diversos... É muito mais, ele falou, você é formado em Direito, talvez ele não saiba. É muito fácil também achar emprego. Tem vários concursos e tudo mais, matemática, formado em matemática, hoje ele estuda, ele trabalha aonde ele quiser. Perfeito. Sabe, foi sensacional. Concordo plenamente com o que o professor falou aí e com o seu comentário. Porque assim, cara, o cara que ele se forma em física, ele tem um raciocínio lógico, ele tem uma capacidade de resolução de problemas. Ah, legal. Porque a gente passa muito tempo resolvendo problemas, né? Os próprios alunos me perguntam assim, professor, para que eu vou usar essa função horária da posição, função horária da velocidade? Cara, para aquele exercício de física no momento. Mas o raciocínio, toda lógica que você está envolvendo para resolver aquele problema, ela vai te auxiliar em outras matérias, como por exemplo, na matemática, ou até no raciocínio tecnológico mesmo, sabe? Sim. E tem uma carência disso. Hoje, por exemplo, a resposta, a gente tem em todos os lugares, né? Você vai, sei lá, Google, inteligência artificial, ou chat de EPT, mas as pessoas não têm mais o pensamento reflexivo do como, por que essa coisa funciona? Por que que as coisas, a natureza se comporta através dessa expressão matemática? Eu acho isso muito lindo. E na própria graduação, pessoas que se formaram comigo no bacharel, hoje trabalham como cientista de dados, porque tem a capacidade de analisar um gráfico e entender o que está acontecendo, cara. Mais rápido do que o normal. Mais rápido. Então, capacidade de resolver problemas, eu acho que é fundamental. E, ou seja, qualquer empresa precisa de uma pessoa rápida, uma pessoa que entenda... Pessoa que saiba resolver problemas, que saiba analisar um dado estatístico, e isso na física a gente trabalha muito, né, cara? Muito, é muito legal. É por isso que todas as vezes aqui no Somando, que é um clube de matemática, e as pessoas dizem, ah, mas como que vai ter um clube de matemática na UEL, UFM, mas precisa? Porque nós estamos aqui, né, Lopes, colocando a sementinha nas pessoas de que existe sim vida nas ciências exatas ainda, por mais que a medicina é muito legal, a direita é muito legal, as engenharias, todas as áreas são importantes, mas a área de exatas aqui na UEL, e aí eu já te faço a pergunta, como foi a sua graduação no sentido estrutural? A estrutura da UEL em termos de laboratórios de física, eu já tenho uma noção, mas eu quero saber de você qual é a sua avaliação dos laboratórios, os professores, a qualidade técnica, para colocar aqui para o nosso ouvinte, que está na dúvida se vai fazer física ou não, porque existe muita gente que fala que é tudo sucateado. Existe, claro, uma defasagem, alguma coisa assim, mas não é bem assim. Não. Aqui é muito importante, com certeza, então, como eu fiz física experimental, trabalhei no laboratório de filmes finos, materiais de filmes finos, né, com o Alexandre Urbano, que você conhece, né, o nosso coordenador aí do departamento, e com o Jair também, Jair Scarmínio, né. E, cara, nós temos equipamentos aqui, por exemplo, de difração de raio-x, o LARCS lá, nós temos equipamentos sofisticados aqui na UEL, para fazer pesquisas de amostras, como a gente quer analisar a estrutura, né, cristalina ali. Então, tem bastante instrumento de alto nível, sabe. É claro que, igual a gente falou, nós temos, dentro das limitações, mas aqui dentro da UEL, nós temos bons equipamentos. E, assim, a gente faz muito com pouco, cara, muito com pouco, muito com pouco, mas nós temos que tirar chapéu, principalmente para pesquisa aqui no Brasil, porque nós conseguimos desenvolver pesquisas muito boas com equipamentos suficientes ali. Se a gente tivesse equipamentos melhores, é claro que, nossa, eu acredito que a gente ia chegar num potencial até maior, mas nós, só pegar ali, né, as estatísticas de artigos publicados dentro da UEL, tanto na física experimental como na física teórica. Nosso departamento de física é show. Perfeito. E, assim, foi conquistado pela licenciatura, mas e o bacharelado? Ainda tem alguma coisa que queira pesquisar, algum sonho, alguma meta, objetivo no futuro? Ou já está mexendo em algum tipo de projeto? Ou focou mesmo na sala de aula? Hoje em dia, eu penso mais na pesquisa mais voltada para o ensino, sabe. Então, eu penso sim. E com os próprios alunos, hoje em dia, tem algumas escolas que eu trabalho com projetos de iniciação científica. Então, o bacharelado que eu fiz, ele me deu essa bagagem, né, para hoje eu conseguir aplicar e replicar isso com os adolescentes. Então, escrita científica, como fazer uma pesquisa, um método científico, porque as pessoas acham, cara, que fazer ciência é você chegar lá, fazer experimento e experimento dá certo. E não é assim, né? Não. A gente sabe que é no método. Erro e tentativa. Tentativa e erro, é bem isso aí. E aí você vai tentando, tentando. E a ciência, ao longo da história, ela foi evoluindo assim, né? A gente sabe que as coisas vão graduais, mas é sempre dar o primeiro passo. Eu acho que trabalhar isso com os adolescentes, principalmente hoje no ensino médio, é muito importante, porque é o que a gente faz na graduação, né? O que a gente faz quando entra no ensino superior, é isso. Mas lá você tem uma orientação desde adolescente, é interessante, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é mais voltado hoje para a parte de ensino, mas ensinando aos alunos a pesquisarem, a desenvolverem a pesquisa em si. Entendi. E qual que é a matéria, a área que você mais gosta? Da física? A física? Cara... Existe, na verdade, ou não? Eu gosto da física como um todo, né? Sei. Mas eu gosto de entender bastante, cara, a parte da eletricidade, cara. É? A eletricidade, eu acho que é eletromagnetismo, né? Interessante. Eu acho que tem tudo, né? Hoje em dia o celular, fala para a molecada, meu, você vai pegar um celular lá, tudo funciona com baseado em física. Olha, nós estamos conversando aqui através do rádio agora, né? É, as ondas. Meu, são ondas, né? Propagação de ondas aí. Se não fosse a física, bicho... E como que o cara descobriu isso através do éter? Eu já li. As pessoas estarem no carro, em casa agora, a gente conversando aqui e está ouvindo. Isso é sensacional. Meu Deus do céu, cara. A física é importante, é linda. Parece fácil, né? Parece, parece magia, né? Se a gente fosse para a Idade Média, falava, meu, sabia que você pode falar no microfone, num objeto em si? E o que está por vir ainda, né? As nanotecnologias, ou a gente descobrindo os Quasar aí para fora, o James Wheeb, sei lá, é... É loucura. É... Fora do... É smartphone, né? Não precisa nem falar muito. Na minha época de ensino médio, eu não tinha acesso a smartphone. Hoje em dia, com um clique, a gente, sala de aula... Na própria sala de aula, se você está ali, você já consegue pesquisar alguma coisa que antigamente tinha que ir no computador, ligar o computador, o computador demorava. A tecnologia vai avançando e você acha que a física não tem um papel importante, fundamental nisso? É, total. Total. É a linguagem de Deus conosco, a matemática, como dizem. Eu falo para os alunos, né? A matemática é o idioma ali, a física é a poesia, né? Exatamente. Eu acho muito profundo isso aí. Lopes, nós temos uma pergunta, então, aqui de um ouvinte que fez a pergunta e você que gosta aqui da nossa... Somando, é só entrar na UELFM, tanto no Instagram quanto no Facebook, deixa a pergunta e lá nós podemos responder desde que esteja ao nosso alcance. Então, qual que é a pergunta que foi feita, Lopes, por favor? Vamos ver, professor, você vai ter que responder. Vamos ver o que vem. Boa tarde ao Ronan, boa tarde aos nossos amigos do Somando. É muito curioso para mim pensar que, ao longo da história, a matemática vem nos ajudando sempre a desenvolver, a sempre evoluir. E junto com a história do pensamento ocidental, com Galileu, nós sabemos que a experimentação começa a ganhar uma força muito grande. Eu queria saber, eu vi os vídeos do professor Augusto aqui, e ele faz muito tempo. muito experimento, né? Muito experimento mesmo. Eu queria saber se em algum momento a experimentação já deu errado, se ele já se machucou. Eu queria saber alguns causos aí que ele podia contar para a gente, das vezes que a experimentação não deu tão certo. Obrigado e parabéns ao entrevistador e ao entrevistado. Olha, professor Eduardo, que pergunta forte, para saber sobre a experimentação, viu professor? E aí? É, vamos... Vamos lá. Como nós estávamos agora há pouco dizendo, é erro e tentativa. Erro e tentativa. As tentativas eu já vi, os vídeos são muito legais, inclusive assisti na RPC algumas coisas, né? Pois é. É, mas eu quero saber quando deu errado. Cara, por trás de todos aqueles vídeos que eu gravo, né? Sim. Posto no Instagram, tem toda uma método científico que é tentativa. Mas já, antes eu vou cortar rápido, mas é rápido. Só para falar, qual que o seu Instagram falou do Instagram? Qual que é o seu Instagram? Ah, meu Instagram é... Para o pessoal curtir lá e entrar. Arroba Augusto, aí dois O, Augusto Risse, né? Com dois C de cebola. Augusto O-O-Risse, R-I-C-C-I, tá? E é só o Instagram ou tem outras redes também? Só o Instagram, cara. Mais forte, tá bom. E agora vamos continuar. Eu quero que você curta lá também a página do professor, porque lá tem muita coisa legal, muita coisa... Então, às vezes os experimentos dão certo, pelo menos. Dicas de vestibulares, né, pessoal? Ah, é importante. É importante. Vamos lá. Então, vamos lá. Cara, vou citar um aqui que foi bem marcante para mim. Ah. Que é o seguinte. Quando eu estou dando aula, né, de torque, principalmente, nas apostilas vêm lá, né, meu? Você pega a apostila lá, tá um cara trocando pneu. Certo. O cara trocando pneu com a chave de roda. Ela fala, não, né? Não é possível. Vou ensinar torque para a molecada, para a criançada aí e não vou ensinar a trocar um pneu. A física na prática não é justo, né, cara? Ah, já até imagina o que aconteceu. E aí peguei meu carro, coloquei numa quadra de esportes, falei, molecada, hoje a aula é prática. Vamos para a quadra prender torque na prática. E aí, cara, na empolgação, estão lá, né, se trocando pneu e aí um aluno falou, meu, professor, vamos trocar o step então? E eu empolgado, falei, vamos, né, a aula dos alunos gostando. Aí eu falei, vamos lá. Cara, fui e erguei um macaco e o macaco não ficou bem apoiado ali na... Na quadra, liso? Na quadra, liso, até. Não contei com o fator de atrito. Tá vendo? É, tá vendo? Na hora ali. E aí, cara, foi, pá, 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 o macaco caiu na minha mão, cara. O carro, o macaco virou, caiu na minha mão. E aí, na hora, bicho, eu dei uma machucadinha. Tomei um cortezinho no dedo ali, tive que dar uns pontinhos. Mas saí assim, os alunos assustaram, né? Nossa, o professor machucou. Falei, machucou. Aí peguei, tive que ir para o hospital lá, dar uns pontinhos. Mas esse assim foi o caso que mais me assustou, que tipo assim, vou ver eu cortar o dedo ali, né? Mas no final das contas, deu tudo certo, a molecada. Entendeu o quê? Como se trocava? Atendeu até um aprendizado nunca trocar o pneu na quadra de esportes. Nossa, esse tinha que ter filmado, né? Tem, é. Não, tem filme depois que eu fiz com o sucesso, né? Trocando o pneu lá. Mas explicando que o braço, né? Da alavanca influencia, né? É. Então, eles aprenderam a física na prática ali. E, cara... Sensacional isso. Outros aí, exemplos de... Meu, vários, né? Inercia, eu faço vários experimentos com inercia. Aí que faço com ovo. Aí o ovo cai no chão e quebra durante a aula. Um de eletrização famoso que bombou na internet aí, mas ninguém sabe, meu. Teve um método científico ali por trás, porque eu tive que procurar o material certo. Qual que era o processo de eletrização por atrito? Que material que dava certo, não dava? Cara, eu fiquei quase um mês para fazer um experimento dar certo. E assim, a galera vê só o que sai bonitinho, né? Mas tem toda uma tentativa de... E às vezes o experimento não dá certo durante a aula. E aí você tem que ir, ó. Não deu certo, justifica porque o ar estava muito úmido, o ar não estava influenciando a temperatura da sala. Aquele da bexiga com a... É, da levitação... É, isso daí como é que faz, na verdade? Porque eu já tentei fazer em casa e não consegui não, né? Isso, então... E parece tão fácil as pessoas fazendo... É... Tem uma bexiga, raspa no cabelo... Esfrega no cabelo e um plástico fino. Pois é. E joga para cima e fica levitando. Mas eu não... É o princípio de eletrização por atrito, né? Se atrita dois materiais de corpos diferentes, eles vão adquirir cargas de sinais opostos. É... Um positivo, outro negativo. E aí se você eletrizar a bexiga e o sacolinho de plástico com o mesmo sinal, eles vão... Corpos de mesmo sinal se repelem. Aham. E aí a levitação acontece. Só que o que ninguém conta na internet, né? É o bastidor disso aí. Por exemplo, se as condições climáticas não estiverem favoráveis, tiver um guio muito úmido... E aí não funciona porque a carga elétrica não... A estática, a eletricidade estática não funciona muito bem. Tem que estar seco. Então tem que estar seco. O material às vezes... Acho que foi isso então. Se não for muito bom ali, não eletriza. Mas cara, sala de aula com experimento é algo extremamente assim... Inesperado. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então é sempre uma caixinha de surpresa. Toda aula que eu dou pode ser o mesmo experimento. Vai acontecer alguma coisa que pode dar certo, pode dar errado. E tá tudo bem porque física... A gente tem que provar também que às vezes... A gente tenta até explicar por que deu errado. É interessante entender. Só quando dá certo... É igual a gente vai fazer um cálculo, né? A gente aprende mais, Rona, errando do que aprendendo. É verdade. É verdade. Na advocacia é assim também. Em todo lugar é assim, né? Mas tem um experimento que é aquele com... Da água. Não é da água, na verdade. Com um galão de água. Com um galão de água. A gente gravou para RPC. Aquilo lá não é perigoso, não? Cara, é, né? Porque assim, é forte ou é para puxar aquilo lá? Porque é muito... Joga água quente, não é? Não. A gente joga um pouquinho de vapor de álcool e faz uma reação de combustão ali. Ah, então. Mas é mais perigoso ainda. É mais perigoso. Por isso que a gente fala até, né? Na saúde ela não faz isso. É. Fazer em sala. É mais fácil fazer em ambiente externo. Mas, por exemplo, adulto, né? Gente que tem mais consciência. Você que também está estudando física aí, mas não aconselha a molecada a fazer, porque pode dar problema, né? Em experimentos envolvendo fogo, normalmente não são muito recomendáveis para a criançada fazer. É, pegou um ponto importante, que para a gente ter muito experimento e muito professor está fazendo hoje em dia, né? Esses experimentos. Então, nem todos é bom a molecada fazer em casa. Esse daí mesmo... É, com o auxílio de algum... Mexer com álcool e fósforo. Com o auxílio de algum adulto ou até de alguém da área da ciência é mais recomendável. E sempre, né? Utilizando os EPIs. Equipamentos de proteção individual para não ter nenhum problema. Ah, eu vi. Você usa óculos, usa tudo, né? É, importante. A UELFM está apresentando Somando, o nosso Clube de Matemática. Perfeito. Então, nós ficamos... Tem mais alguma informação, professor, aqui? Não, acho que eu falei um pouquinho aí sobre a física e, cara, é uma ciência fascinante. Para quem quer prestar um vestibular aí e está em dúvida, meu, gosto de ciências exatas, gosto de matemática. Tem campo, tem... A gente fala assim, não é só ser professor de física, não é só ser pesquisador de física. Igual a gente comentou aqui no programa hoje. O raciocínio de uma pessoa que faz física, ele é muito rápido, ele é muito ágil. E hoje, o mercado precisa de pessoas assim, né? Numa era que todo mundo tem informação, mas não sabe o que fazer com essa informação. Então, os cursos de ciências puras, matemática, física, né? Química também. Eu acho que elas desenvolvem essa capacidade nas pessoas. E, meu, se você domina isso, cara, meu, o mundo está aí aberto para uma margem muito grande. Abre muitos horizontes, né? Abre muitos horizontes. Eu gosto muito esse... Todos somando aqui, eu acho que é o mais aprendo todo aqui. Várias coisas a gente aprende com todo mundo. Eu aprendi aqui a situação... Hoje, o que mais marcou aqui do bate-papo nosso hoje aqui foi como que surgiu essa vontade de dar aula e como que nasceu, que foi que me disse agora há pouco e nos disse agora há pouco que foi quando pisou no tablado ali. Tem jeito, né? Quando a gente sente algo diferente, a gente vê que é para aquilo, né? Aconteceu a fusão. É. E mais que isso, né, gente? É a ciência física, é a ciência da natureza. Então, eu acho interessante a gente querer entender o porquê das coisas. Como as coisas funcionam é importante, tá bom? Beleza. Obrigado, então, a todos. Obrigado, professor, pela aula. Eu já vou te deixar o convite aqui já aberto. Já a próxima vez que quiser participar do somando vai ser uma entrevista diferente. Nós vamos escolher alguma área da física. Vamos fazer algo interdisciplinar, né? É, e para ver como que nós vamos também fazer, tem também essa situação, aqui nós não temos o YouTube, a coisa assim, para fazer os experimentos com um quadro, alguma coisa. Vai ter que, nas ondas do rádio, vamos ter que falar de física. Uma narração sobre o que está acontecendo. Legal, pode ser. Exatamente. Descrição, como o que está acontecendo, como funciona na prática, na teoria também, principalmente, alguma coisa que dê para toda a comunidade da UEL FM acompanhar conosco. Legal. Obrigado, mas obrigado mesmo também. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Acho que é importante ter esses programas, principalmente voltado para a matemática, para a física, para a área das ciências exatas, né? É importante a gente divulgar porque está precisando. Exatamente. E, como eu sempre falo no somando, se você quer ter uma profissão certa, é a matemática, é a física, é a química, essas áreas aqui na UEL, que não que sobra vaga, vinha, vinha só porque sobra vaga, não é assim. Porque para você passar, você vai precisar não errar o mínimo lá, né? Porque não é bem fácil. Não é tão assim. Mas venha porque você vai ser acolhedora, que a UEL é muito legal. E mulher também. Na sua sala, como é que foi de mulher? Cara, tinha bem poucas, viu? É, na minha tem uma só. Tinha duas, três, faltam bastante as meninas. E podem vir que a questão do assédio aqui na UEL é muito sério. As pessoas não deixam ter assédio. Existem os grêmios, não existe negócio de assédio dentro das salas de aula, mesmo que tenha 15 homens e uma mulher, isso não existe. Ciências é para todos, né? Exatamente. E todos podem. Com certeza. Forte abraço a todos. Aqui é o Somando, o Clube de Matemática pela UEL FM, 107,9. E até a próxima. O UEL FM apresentou Somando, o nosso Clube de Matemática. Produção e apresentação Ronan Botelho.